Música Luto na TV Morre grande galã da Rede Globo Morreu, nesta sexta-feira, o ator Fábio Tomazini. O artista fez uma participação na novela Belíssima 2005, e foi o dublador de Mestre Sistal, em Cavaleiros do Zodíaco. A morte do artista, de 68 anos, foi confirmada pela neta, Cate Kelly Rissi. Com muita tristeza, comunico o falecimento do meu avô Fábio Tomazini. O corpo será velado e sepultado no cemitério do Araçá a partir das 14. Será um velório curto, ou seja, das 14 às 17. Adeus e obrigada, vô, escreveu ela, também dubladora. Além de Belíssima, Tomazini participou da série Na Forma da Lei, em 2010, de episódios de linha direta, e de novelas como Da Cor do Pecado 2004, Pena Jaca 2006, e Viver a Vida 2010. A causa de sua morte não foi informada, mas o artista seria submetido a sessões de hemodiálise no Hospital Santa Casa de Misericórdia, de São Paulo.